Música Seminário Judiciário e Mercado Imobiliário debate vícios construtivos com ministros do Superior Tribunal de Justiça. Com o objetivo de ampliar o debate sobre a importância do segmento da construção civil, o Seminário Judiciário e Mercado Imobiliário foi transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. O presidente da Corte, ministro Humberto Martins, destacou na cerimônia de abertura a importância de uma jurisprudência fortalecida e uniformizada para levar segurança jurídica para o setor. Além dele, outros seis ministros do STJ e especialistas debateram sobre os vícios construtivos nos imóveis, a judicialização das demandas de habitação e alternativas para a dejudicialização racional. O seminário é organizado pelo Instituto Justiça e Cidadania, com apoio do STJ, do Conselho Nacional de Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, da Associação dos Juízes Federais do Brasil e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.